ó pessoal cheguei, mas eu não vou trabalhar, não, porque eu já trabalhei muito já hoje, tô cansado, mas a mulher aqui ó, começou e não parou meu, cheguei, saí, tava trabalhando, voltei, continua mexendo aqui no mato, tem que pôr tudo por aqui, vou mostrar pra vocês ó, ó, tudo limpo, esse aqui tava tudo sujo, vocês podem ver ó, tem até uma fogueira ali queimando, ó, ela fez uma fogueira, tá vendo, queimou aqui ó, limpou, aqui a tesoura, a tesoura que tava cortando o mato, faca, tem até batalha que ela arrancou aqui ó, aqui o fogo ó, tá vendo, fogueira, bonito fogo né meu, ó, tem uma fogueira também no lado, vou mostrar pra vocês se ela fez, ó, fogo subindo, limpou, vocês verem com você esse mato aqui ó, esse dia eu mostrei pra vocês, tava tudo sujo, ela pegou com a inchada hoje, roçou tudo né, tudo, onde é que ela tá ali, ela limpando ó, isso vai até escurecer meu, não para não, entendeu, vou mostrar pra vocês, a gente tava cheio de mato, vocês lembram né, agora tá tudo limpinho meu, bonitinho ó, a mandalquinha aqui ó, eu já gosto de mexer com a terra meu, ó, tá vendo, tudo fofinho, tudo limpinho ó, dá trabalho ó, tem até mais um maracujá aqui no chão, aqui, só que isso aqui ele já, o bicho já comeu, tá vendo ó, ó, aqui ó, tudo limpinho velho, o mato aqui tava grande, eu falei pra vocês que eu ia limpar um pouco, pra ficar mais fácil pra ela ó, limpar de inchada, mas mesmo assim cara, plantou milho ó, esses buraquinhos aqui no chão aqui ó, tá vendo que eu mostrando pra vocês, ó, isso aqui é milho plantado ó, carreira de milho ó, ela plantou ó, tudo é milho ó, bom que a terra tá fofinha, entendeu, ainda tá molhado que esse dia choveu, isso aqui tudo é milho plantado ó, ela plantou, e eu tava deitado lá dentro, eu cheguei cansado meu, não quis mexer com terra não, pra vocês verem pessoal, como é bonita a coisa ali, tem cuidado né meu, olha ela lá em cima, tá vendo ó, daqui a pouco eu chego lá nela, tá vendo pessoal, isso aqui mais um dia cara, vai tá cheio de milho que ela plantou aqui ó, isso aqui dá um milho meu, dá um feijão cara, entendeu, porque eu tô trabalhando agora meu, todo fim de semana eu trabalho meu, todo fim de semana eu trabalho meu, todo fim de semana eu trabalho já entendeu, aí não tem como eu ajudar, coitado aqui né meu, mas tá bonito tá, olha lá o fogo lá, ó tá vendo, a fogueira parece aquele índio, aquele filme de faroeste, você chega e você vê lá em cima, aquela fumaça, o pessoal para, tem índio ali, tem índio ali, mas não é não, é o fogo que a mulher faz e fez, e aqui também mais uma fogueirinha aqui ó, isso aqui quando eu cheguei, isso aqui tava queimando, como vocês podem ver, ainda tem fumaça aqui ó, ó tá vendo ó, tá vendo fumaçando, ó, isso aqui tava uma fumaceira medonha quando eu cheguei meu, ela plantou foi um monte de milho cara, aqui tudo é milho plantado, isso aqui tava tudo cheio de mato, como vocês viram meu, tudo limpinho cara, eu penso numa mulher corajosa velho, olha aqui meu, né, todo mundo aqui, ela fala, ela fala se parar, aí o corpo fica triste, não sei, dá um desânimo, ela fala que não gosta de parar, gosta de começar, ela começou aqui meu, eu saio daqui de casa, que era umas oito horas, ela já ficou se preparando pra vir pra cá, cheguei, cadê a mulher, procurei, a mulher tava aqui, e ainda tá ali ó, olha lá a fogueira, o fogo, tá vendo ó, que bonito pessoal, aqui ó, isso aqui é a cana que eu mostrei pra vocês aquele dia ó, tá vendo ó, vai dar novinha, embaixo tem mais cana, aqui ó, tá vendo pessoal, e aqui tá ela, esse mato, era essa bola aqui, esse meio aqui ó, que eu tava roçando, e ela limpou tudo, tá vendo ó, olha ela aqui, não vai parar não mulher? não vai parar não é? o pessoal quer saber se tu vai parar ou não, até que hora tu vai, a luta aqui hoje? oi gente, olha aqui ó, tô na luta ainda, enquanto eu vejo o único sol, eu tô lutando, tu não se cansa não? já consegui as coisas, a gente tem que lutar né? plantou um monte de milho ali, não plantou? plantei milho, de maracujá, e aquele maribano tava aqui, sumiu? eu não sei, ele tava por aqui, ele tava por aqui assim ó, ele é assim pessoal, a gente tem que lutar pra poder conquistar as coisas, tem que lutar pra poder conquistar as coisas né? sem a luta, não tem vitória então tu vai até que hora aqui hoje ainda? enquanto tu tiver o quarto, então no dia eu tô aqui tá vendo pessoal, não tem jeito não eu falo, mulher vem pra casa, toma banho, relaxa, fica de perna pra cima meu, descansando e ela fala que não, que não, tu cansa mulher? o ar pra queimar as calorias ó, isso aqui, quem é isso aqui mulher? é o tango é o tango né? 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 olha pessoal, vou mostrar a morena com vocês olha essa nega safada aqui meu é o tango né? é o tango né? olha pessoal ali, a morena ali ó deixa eu entrar em casa deitada, não tá? tá observando de longe olha pessoal, tá vendo? essa aqui é a morena ó é a mocinha é a mais linda da casa é a mocinha e tu não vai parar agora não, mulher? mas aqui uma meia hora olha a cara dela, entrou suada suada, calor, sede não tá cansada não? não sério meu? não pois é pessoal vou mostrar aqui mais a fogueira que eu adoro uma fogo tu fez um monte de coisa aqui hoje né meu? hoje eu saí de casa até 8 horas né? eu já tava aqui pegada, não tava? voltei, tu tá ainda pegada não vai parar agora não né? olha pessoal a fogueira ali hã? tu arrancou mãe doca? hoje arrancou? hoje não só batata foi? foi, é batata olha pessoal, tá vendo? fogueira aí, fogo de índia aí ó olha pessoal, tudo limpinho meu tá vendo ó mostra pra vocês daqui ó que terra vermelha pessoal isso aqui pessoal ó isso aqui é feijão andu ó andu, se carrega meus amigos isso aqui é um pé limoeiro só que já deu né? se carregou, tava cheio de limão assim que ele estiver cheio de limão vou mostrar pra vocês, tá bom? tem aqui as bananinhas mais uma vez aqui o fogo que eu adoro fogo e fumaça olha aí, tá vendo? pra vocês verem ó olha aí meus amigos e a terra aqui a molha limpou mas no meio da semana eu vou ver se eu tiro uma horinha aqui pra ajudar ela a plantar feijão olha ela ali o tango pois é pessoal esse foi mais um videozinho aqui hoje da mulher que ela não para mesmo entendeu? é isso aí né? é isso aí né? beleza é isso aí né? beleza é isso aí